Saudações amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do blog do Chiquito. Quem não me conhece, eu sou o Bruno Chiquito, aqui do canal do blog do Chiquito no YouTube. Hoje aqui estou tomando um cafezinho na minha canequinha da Copersucar, brinde aqui da Decalcs Brasil. E hoje a gente vai dar continuidade à montagem do nosso Lightning. Olha ele ali, que bonitinho. Fiz uma gambiarra ali para a caixa aparecer. Hoje nós vamos dar continuidade, nós vamos fazer colagem de asa, outras peças, vamos dar uma avançadinha aí em direção ao fim do Light. E hoje a gente está chique, né? Porque a gente tem uma câmera, agora a gente tem uma câmera nova aqui, ó. Mostra a câmera nova para o Chiquito. E aí, tudo bom? Oiê! Estamos ficando chique. Agora a gente tem aqui o nosso novo captação de voz do blog do Chiquito. É, estamos melhorando aqui o equipamento para ficar com os vídeos cada vez mais legais para vocês. Então, sem demorar muito, a gente vai começar o nosso vídeo. Mas antes de começar, eu vou esperar você dar o like. Dê o like. Se inscreveu no canal. Ativou o sininho. Aham. Então a gente está pronto para começar esse vídeo de hoje. Então, vamos começar o vídeo. Youtube, solta a vinheta. Este vídeo é um oferecimento dos padrinhos do blog do Chiquito. Seja você também um padrinho do blog do Chiquito e colabore com a manutenção do canal. Padrinhos recebem muitas vantagens, como... Acesso ao grupo exclusivo do WhatsApp. Workshops e aulas fechadas e exclusivas. Materiais de apoio. Conteúdos do blog, como vídeos e podcasts em primeira mão. Acesso ao grupo de montagem do blog. E descontos incríveis nas empresas patrocinadoras do blog. Ainda participa de forma antecipada das promoções. E recebe brindes exclusivos. Acesse o site. Apoia.se barra blog do Chiquito. E escolha uma campanha. Temos campanhas a partir de R$ 5,00. O link está na descrição. Então, vamos lá. Vamos começar mais uma aula aqui do blog do Chiquito. Vamos dar sequência ao curso de plástico modelismo. Com a montagem completa de um aviãozinho. O pessoal não gosta de chá de aviãozinho, né? Fazer aviãozinho, pronto. Estamos aqui com o nosso lighting. A gente terminou o interior. Ficou bem bonitinho. Está aqui o pastelzinho a ser fechado. Ele vai dar muita funilaria. Mas antes de fazer a funilaria, eu vou colar mais algumas coisas nele. Tem gente que gosta de fazer a funilaria no charuto, assim, na fuselagem. Eu já prefiro deixar a funilaria mais pra frente. Com mais coisas presas no kit. Porque, geralmente, asa deriva a profundor. Pode dar problema de funilaria também. Então, a gente faz as funilarias todas de uma vez só. Então, eu vou dar sequência no manual. Vou dar sequência na montagem. Falta colar umas pecinhas aqui. E aí, hoje, a gente vai colar a asa. Se der tempo, a gente vai colar umas outras coisas a mais. Essa parte aqui, a gente já fez. Faltou esta pecinha aqui. O meu é o F6, não é o F2. Então, o que eu preciso fazer para bater na longa dos dois lados, né? Então, tem que prestar atenção. Porque o manual, ele ensina a fazer um lado só. Tem que fazer o E-72, mas tem o E-51 lá do outro lado. Então, vamos lá. Vamos tirar essas peças. Achei as peças aqui na árvore. Então, assim, aqui. Eu vou tirar uma de cada vez. Pra não ter confusão. A peça. Tomar cuidado, que é um plástico bem molinho. A gente vem aqui. Faz o dry fit da peça. Seguindo o manual. Manual bonitinho, né? Vamos usar a câmera nova. Já que tem, né? Vamos usar a câmera nova. E ela tem a curvatura certinha aqui. Pra emendar com o friso que já tem aqui no kit. Olha que legal. É bem bacana, né? Da continuidade aqui no friso. Tem que tomar cuidado pra ele ficar bem... Certinho um com o outro. Vou colar com cola fina. Usando cola fina aqui pra... Evitar maiores danos. Legal. Vamos fazer o outro lado agora. Aqui vai pensar o que? Minha lixinha elétrica. Agora que vocês sabem fazer uma. Posso usar mais a menina. Hum! Carreguei a teia, tá forte. O maluco é brabo! Colamos os frisos. Agora a gente pode avançar no que eu queria fazer hoje mesmo. Que são as asas. Nós temos que prestar atenção. Duas coisas nessa asa. Primeira coisa que essa asa é uma asa que tem flap móvel. A gente vai ver se a gente vai escolher fazer o flap móvel, o flap baixado. Tem que prestar atenção se vai fazer o flap baixado pra fazer a pintura aqui do serviço do flap e tudo mais. E segundo que se você for pendurar alguma coisa na asa, você precisa fazer os furos na asa. Ele tá avisando que precisa fazer furos. Então eu vou tirar as duas peças aqui. A D1 e a D2. São duas vezes. Acabei de achar um erro no manual. Não, é uma D1 e uma D2. Caraca! Tá bom. Eu vou tirar as duas peças e vou fazer os furos. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Geralmente quando é para fazer furo, tem o gabarito do furo aqui dentro. É verdade, quer dizer, às vezes não. Essas peças aqui maiores são os batentes de encaixe, para um lado encaixar no outro. E esses pequenininhos aqui, vamos dar um pouquinho de zoom. Geralmente o kit ajuda, manda aqui, ó, gabarito, gabarito de furo. Geralmente a gente encontra isso, não é raro achar os gabaritos de furo. Para fazer esse furo, a gente vai precisar mandril, isso aqui é um mandril, né, ou uma furadeira manual, como você preferir. E um conjuntinho de brocas. Então tem um aqui, tá meio veiaco. O novo tá vindo aí, mas por enquanto, vamos no veiaco. A gente pega uma broca que entra bem no buraco aqui. Exatamente. Essa daqui parece que tá bem. Essas são broquinhas de ourives, tá? Existem elas para vender em lojas de modelismo, existe no AliExpress. Mas também existem lojas de ferramentas para ourives. Então de repente você acha aí, se for de São Paulo, você pode achar no Barão de Paranapiacaba, no Centro do Rio também tem. Isso aqui não é uma ferramenta de modelismo, isso daqui é uma ferramenta de ourives. Prendemos no mandril. No começo, é mais seguro você fazer manual. Se você tiver uma micro-retífica que seja muito delicada, como no caso essa daqui da Dremel, a estilo, ou até você tiver alguma aí dedicada ao hobby, você pode até experimentar fazer os furos no seu kit utilizando uma ferramenta elétrica. Mas, sinceramente, eu recomendo que você tenha o mandril manual e eu recomendo também que no começo aí, se você tá nos seus primeiros kits, vai manualmente para você pegar as manhas do furo no estireno. As dremelas, as micro-retíficas, elas podem ser fortes demais. Eu gosto de passar os dois lados para limpar o acabamento aqui da asa. Agora a gente faz o dry fit das peças da asa. Asa simples, é só encaixar um lado no outro aqui, pelo menos para o segundo manual. Então, encaixando pela primeira vez. É legal. É uma bela asa. Então, o flaco depois, creio eu, que ele ia entrar depois. Mesmo porque no próprio manual, ele tá entrando depois. Vamos lá. Vou colar as asas. Vou colar com cola de fusão. Não tem problema, se você quiser colar com o sonatrilato, mas eu vou preferir colar com a fusão aqui para dar um pouco mais de resistência aqui no conjunto. Então, vamos lá. Vou colar as duas asas. Vamos lá. coloquei aqui esses moderníssimos pregadores para secar a asa aqui as asas ficarem tensionadas enquanto ela seca enquanto ela está secando eu vou lá mexer nos flatos por mais que eu não vá colar os flatos agora já vou tirar eles vou limpar eles e vou testar o encaixe deles para ver se ele vai funcionar bem se trabalhar ele externamente esses a gente não tem que entrar com os flatos aí de preferência eu quero colocar eles abaixados para eles darem um visual bacana então vou lá achar meus flatos e fazer o teste de encaixe os flatos vamos testar o encaixe dos flatos a gente consegue até trabalhar com ele no kit e puxar ele depois olha que peça funcional interessante olha que legal vou lá encaixar o outro também e agora seguindo o manual ele já orienta a gente colar as asas como as asas ainda estão secando eu vou colar a barriga dele aqui primeiro então vou lá tirar a barriga vou deixar ela na posição e aí a gente consegue inclusive trabalhar na asa com mais calça é uma peça dupla né é uma junçãozinha aqui só que lado bom é que ele vai formar uma linha aqui embaixo mas essa linha existe no avião então a gente não precisa se preocupar muito com funilaria se a gente não precisa se preocupar muito com funilaria eu vou colar com o tionacrilato a gente ganha um tempo aqui a gente ganha um tempo aqui aciona aquele lado do aplicador e bora oi a gente ganha um tempo aqui oi a gente ganha um tempo aqui oi a gente ganha um tempo aqui um pouquinho, dá um tempinho para o sonho aqui lá endurecer, já secou, já vem fazer o dry fit aqui, barricudo né, o nosso lighting, já vou botar essa peça aqui, aqui, aqui talvez tenha uma funilaria, mas eu tava vendo nos esquemáticos aqui, nos blue prints, até mesmo no próprio perfil do avião no kit, ele tem essa linha aqui na parte de baixo, então a gente não precisa sumir por completo essa linha, ela tá feia, a gente precisa dar uma melhorada nela, mas o fato dela existir, a gente não tem que sumir com ela já é um grande alívio, vamos ver se eu consigo prender alguma coisa aqui para segurar essa secagem aqui, uns minutinhos para mim ó, enquanto as colas secam, as colas secam, vou tomar um café, aproveitei enquanto a cola tava secando, tá secando ainda, e vim tratar dos profundores do kit, esse aqui e esse aqui, já tirei, já tirei eles da árvore, já limpei as minhas barbas, já tirei as minhas injeção, e vim avaliar a situação deles aqui né, ela é madeirinha bem esquisita, e ela tem que ficar bem alinhadinha depois uma com a outra, mas se a gente conseguir trabalhar com elas soltas, a gente pode colar depois, existe uma discussão aí se se cola o profundor, não existe uma resposta certa para isso, vai depender muito do seu projeto de pintura, eu escolhi o projeto de pintura do meu, eu vou fazer versão de caixa, essa duas cores, metálico embaixo, com verde em cima, é uma cor, que é uma pintura que é relativamente fácil, e a deriva ali não vai exigir muita dificuldade, mas tem um contornozinho ali, que vai dar uma dificuldade na minha vida, então eu vou tentar trabalhar com as derivas soltas, mas mesmo se eu não conseguisse, essa é uma pintura, essa é uma pintura que até daria para pintar aqui, com os profundores presos, mas eu vou tentar deixar eles soltos e removíveis, até para acertar umas pinturas aqui, varia muito de projeto para projeto, não tem uma regra para isso, nesse caso eu encaixei eles aqui, mas eu não vou colar, vou deixar eles soltos, para tentar tirar, tentar separar e tudo mais, acho que a gente já consegue colar pelo menos a asa esquerda, tem um perfil de asa bem esquisitão esse avião, mas é legal, eu gosto, eu gosto, esquistices ingleses, a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa tomar cuidado com o diedro do avião, o diedro do avião é a angulação da asa, existe um ditado na aviação que diz que avião sem diedro não voa, então a asa do avião, ela vai ter sempre alguma angulação, alguma inclinação, pode ser para cima, pode ser para baixo, você vai ter que dar uma pesquisada, ver se o referencial tem, o referencial do kit fala alguma coisa, até o manual às vezes fala alguma coisa, mas geralmente o avião tem um diedro, como que a gente pode fazer para acertar mesmo tendo poucos referenciais, a gente pode se preocupar em encaixar bem a asa na fuselagem, só tomar cuidado se a fuselagem estiver torta, estiver empenada, você pode jogar a asa para dentro da fuselagem e uma asa vai estar torta em relação a outra, e essa é a principal dica, as vezes a gente até aceita num kit assim, que haja uma diferença de diedro, que o diedro não esteja 100% certo, o mais importante para que o seu kit não aparente está com o diedro errado, é que o ângulo das duas asas estejam iguais, então se for para errar, é igual dos dois lados, é uma dica meio bizarra, mas a verdade é essa, né, avião com diedro errado é feio, avião com diedro torto é quase inaceitável, eu vou aproveitar a própria área de encaixe aqui, e vou focar minha cola nesse lugar aqui, vou tentar não pôr muito para não vazar muita cola, vou tentar encaixar minha asa só por aqui, e aí segurando com a mão mesmo, eu acho que eu vou colocar um pouquinho de cola agora aqui na frente, e eu vou colocar a cola fina aqui da caminha, para entrar a cola ali para dentro, aqui pode desperdiçar o líquido precioso da vida, e o diedro desse venho é meio para baixo, tem as asas caídas, estou segurando, mas além de segurando, estou fazendo uma leve pressãozinha da asa, contra a fuselagem, para ajudar na fusão das peças, uma peça entrar melhor na outra, e vou segurar por um tempinho aqui, tá, esse encaixe aqui está ruim, não tem muito o que fazer, tem que segurar na mão aqui, então, vou dar uns minutos aqui na mão, para pôr a outra asa, alguns momentos depois, já tem um mínimo de rigidez de um lado, pegar a outra asa, e pôr lá, no mesmo esquema, gostei desse esquema aqui, vou tentar repetir, e a mesma coisa, vou pôr a cola de fusão aqui em cima, e agora vou segurar, só que agora vou segurar aqui, olhando para o avião, e tentar segurar na posição para que os diedros batam, agora, deixa eu mostrar aqui para vocês, o ângulo de vocês, diferente do meu, então, o mesmo esquema, estou forçando a asa, contra a fuselagem, para ajudar na fusão, agora vou prender dois grampos, assim de forma simétrica, do jeito que os grampos segurem, na posição da asa, vou segurar a posição da asa, e também manter um apoio neutro, pelo menos no sentido de não forçar a asa, para não estar apoiado na asa, pelo menos, aí eu posso dar tempo para a secagem, e agora, o ideal, é deixar essa secagem descansando, por algumas horas, como a gente vai ter que descansar ele aqui, vou aproveitar, então, encerrar essa aula por aqui, mas lembrando, se chegou até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, ajuda o Chiquitão, tem as lives todas as quartas e sábados aqui no YouTube, tem vídeo novo no YouTube toda terça-feira, tem vídeo exclusivo para padrinho, tem os workshops, você pode ser um padrinho do blog do Chiquito falando nisso, você pode acessar aqui o site, liga aqui ó, apoia.se barra blog do Chiquito, você vira um membro do canal, você vira um padrinho do canal, você vai receber descontos dos nossos apoiadores, você vai ter workshops exclusivos, você vai receber os vídeos antes, vai ter material exclusivo, vai ter acesso à promoção e vai ajudar a manutenção do canal, vai manter o Chiquito funcionando aqui, firme e forte com mais vídeos como esse aqui, você também pode ser membro do canal aqui no YouTube com as mesmas vantagens, tem um botãozinho aqui, seja membro, você entra para o clube do canal, ganha os mesmos descontos, ganha acesso aos vídeos, ainda assiste os vídeos do Chiquito sem anúncios, os meus amigos, olha aí ó, fala abaixo aqui, porque se não, o YouTube ou é, os membros aqui no YouTube assistem os vídeos sem os merchan, sem aquelas interrupção chata que ninguém gosta de ver, então, vou deixar o verão descansando aqui, a gente volta a qualquer momento com mais uma aula, mais um vídeo aqui do blog do Chiquito, vou encerrando essa aula por aqui, com a minha câmera nova, vamos dar tchau com a minha câmera nova, tchau câmera nova, fiquem bem, fiquem em paz, montem seus kits, colem suas asas, a gente volta aí, logo mais com o próximo vídeo do blog do Chiquito, Beijo YouTube, fui!